Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no mundo militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o reconhecimento feito ontem 6 de dezembro pelo presidente Donald Trump de que Jerusalém é de fato a capital de Israel. Uma decisão extremamente controversa e vista como potencialmente explosiva. Mas que efeitos concretos essa decisão terá no âmbito militar? Se gostarem do vídeo deixem aqui as suas curtidas e não se esqueçam também de seguirem o canal nas outras redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Os links estão todos aqui na descrição. Para respondermos essa pergunta, precisamos primeiro entender a importância que Jerusalém tem para o judaísmo, o islamismo e também para o cristianismo. A história de Jerusalém como a conhecemos hoje, começou mil anos antes de Cristo, quando o rei Davi a conquistou dos Jebuzeus, estabelecendo a cidade como a capital do reino de Israel. Durante 600 anos até ter sido conquistada pela Babilônia, Jerusalém foi a capital do reino de Israel. Após algumas décadas de exílio, os judeus foram autorizados a retornar para Jerusalém e reconstruírem o seu templo sagrado. E assim, por volta de 538 a.C., a cidade voltou a ser o centro do mundo judaico. Os séculos seguintes foram muito conturbados, com a cidade mudando constantemente de mãos, mas mantendo sempre o seu estatuto de capital religiosa dos judeus. No início da era cristã, no ano 6 d.C., a cidade e grande parte da região caiu sob o controle direto de Roma, mantendo-se sempre como capital religiosa dos judeus. No século IV, o imperador Constantino, que entraria para a história como o imperador romano que cristianizou o império, construiu igrejas e templos cristãos na cidade, tornando-a também importante para os cristãos. Após a morte de Constantino e da divisão do império romano entre ocidente e oriente, os judeus foram proibidos de entrar em Jerusalém durante 300 anos, até o século VII, quando Jerusalém foi capturada pelo califado ortodoxo, no ano de 638. Convém lembrar que o islamismo como religião, tinha surgido poucos anos antes, por volta do ano 610. Foi a primeira vez em 1500 anos de história, que Jerusalém era capturada pelos árabes, que permitiram o retorno dos judeus. O califado também se comprometeu a preservar os lugares cristãos, construídos pelo imperador Constantino, estabelecendo Jerusalém como uma cidade multireligiosa, importante tanto para os muçulmanos, como também para os cristãos, e como é óbvio, para os judeus. No ano 700, os árabes construíram a Cúpula da Rocha, o terceiro lugar mais sagrado para a fé islâmica, construída no local onde supostamente o profeta Maomé subiu aos céus após a sua morte no ano 632. Em 1099, a cidade foi conquistada pelos cruzados, que massacraram grande parte da população de Jerusalém, tanto os muçulmanos como os judeus. Os judeus que sobreviveram ao massacre foram capturados pelos cruzados, e vendidos como escravos na Europa ou exilados no Egito. Nessa época, o ódio dos cristãos pelos judeus estava no seu auge, que os associavam a captura, crucificação e morte de Cristo. Em 1187, a cidade era reconquistada pelos árabes às mãos de Saladino, que expulsou os cristãos e permitiu o retorno dos judeus. Em 1517, a cidade foi conquistada pelo Império Otomano, onde permaneceu por 400 anos até 1917, quando foi incorporada pelo Império Britânico, que recebeu a missão de administrar a cidade em 1922. Sob domínio britânico, a população de Jerusalém triplicou, alcançando quase 200 mil habitantes, dos quais dois terços judeus, um terço árabe e uma minoria cristã. Em 1947, após o fim da segunda guerra mundial, iniciou-se os planos para a recriação do antigo estado judeu, que tinha existido na região durante muitos séculos, com os árabes que viviam na zona sendo reassentados à volta desse estado. Jerusalém seria partilhada num regime internacional entre árabes, judeus e cristãos. Mas em 1948, exatamente um dia após a ONU ter oficializado a recriação do antigo estado judeu de Israel, o Egito, o Iraque, a Síria, a Transjordânia, o Líbano, a Arábia Saudita, o Iêmen e milhares de voluntários árabes de todo o mundo, juntaram uma força de quase 70 mil soldados, que atacaram os menos de 30 mil soldados israelenses no recém fundado estado de Israel. Apesar da esmagadora superioridade numérica e do fato de atacarem a partir de todos os lados, os árabes foram derrotados em 1949. Após a guerra, a cidade de Jerusalém foi dividida, com metade nas mãos de Israel e a outra metade nas mãos da Síriordânia. Os templos judaicos que ficaram nas mãos dos árabes no lado oriental de Jerusalém foram profanados, e os locais cristãos foram abandonados e alguns foram depredados. Em 1967, o Egito, a Síria, a Jordânia, o Iraque, o Kuwait, a Líbia, a Arábia Saudita, a Argélia e o Sudão, formaram uma força de impressionantes 600 mil soldados e mais de 2.500 blindados. Essa incrível força foi concentrada em três frentes ao longo da fronteira de Israel, mas os israelenses souberam do plano e atacaram primeiro, apanhando os árabes desprevenidos. 250 mil soldados israelenses derrotaram 600 mil soldados árabes em apenas 6 dias de guerra, graças a essa manobra. Com o fim da chamada Guerra dos Seis Dias, Israel ocupou a parte oriental de Jerusalém, que estava nas mãos dos árabes desde o fim da guerra de 1949, e ficaram chocados quando viram a forma como seus templos foram tratados. Israel declarou então Jerusalém a sua capital, uma decisão que não foi reconhecida pelo mundo, que continuou a reconhecer a capital israelense como sendo Tel Aviv. Desde então, a situação à volta de Jerusalém tem se mantido sempre com graves tensões. Os árabes, ignorando quase 1.500 anos de história que remontam aos tempos do rei Davi, alegam que os judeus não tem qualquer laço com Jerusalém. Já os judeus, como é óbvio, afirmam que historicamente toda aquela região sempre pertenceu a eles, e que por isso não sairão da cidade. Jerusalém, especialmente a sua parte antiga, é extremamente importante para os cristãos, sobre a forma, por exemplo, do Santo Sepulcro, o local onde Cristo teria sido crucificado, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. É também importante para os muçulmanos, que como referi, construíram na cidade a Cúpula da Rocha, o terceiro templo mais sagrado da fé islâmica. Mas para os judeus, Jerusalém tem um significado muito maior, já que foi ali onde nasceu o reino de Israel, sob as mãos do rei Davi, mil anos antes do nascimento de Cristo. Os árabes alegam que aquela região, bem como todo o estado de Israel, pertence a eles, mas é importante notar que naquela região, nunca houve um estado muçulmano. Como referi nesse vídeo, toda aquela região correspondeu ao reino de Israel durante séculos, e até o ano 638, passou de mãos em mãos, mas sempre permaneceu como um ponto importante para a fé judaica. Até mesmo os árabes antigos reconheciam isso, e permitiam que os judeus se estabelecessem na região, mantendo e preservando os seus hábitos, costumes e locais sagrados. A confusão toda começou principalmente em 1948, quando a ONU recriou o antigo e histórico Estado de Israel, com a cidade de Jerusalém no centro de toda essa complexa e delicada situação. E ontem, dia 6 de dezembro de 2017, o presidente Trump cumpriu a sua promessa de campanha, e reconheceu Jerusalém como a capital de Israel, ordenando que a embaixada dos Estados Unidos, seja transferida de Tel Aviv para Jerusalém. Essa decisão, como é óbvio, irritou a maioria dos países muçulmanos. Em termos militares, não me parece que algum país na região, irá atacar Israel com exércitos. Já que nesse momento, não há na região, nenhum exército tão bem preparado como o de Israel. Nos tempos da Guerra Fria, Israel chegou a ser atacado por mais de 10 nações árabes, todas elas fortemente financiadas, equipadas e apoiadas por Moscou. E Israel venceu todas essas guerras. Hoje em dia, sem uma União Soviética para financiar e equipar um ataque concentrado, nenhum país na região é capaz de enfrentar Israel de igual para igual. Aquilo que muito provavelmente vai acontecer, é um aumento nas tensões, e um aumento significativo no número de ataques terroristas, principalmente contra interesses israelenses e norte-americanos. Os árabes naquela região, estão sempre à procura de um pretexto para isso. E com essa decisão do Trump, encontraram um muito forte. Não se esqueçam de conferir as novidades da loja. Todas as semanas encontrarão itens novos por lá, por isso estejam atentos. E além de adquirir produtos de qualidade, estará também apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. Portanto, eu tenho determinado que é hora de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Na temasけど, eu lembro videos. Sinto que existem aqui um pouco楽idade de produtos deقة da sua empresa. Mas eu lembro, Ridge, locked para 광 Espírito 2? Mais aqui que é um��ço heure定 com um alleone e pavimento de um drogas, mas tem uma oportunidade. Mas eu retiro para a quantidad com a comunidade local do povo. Quermos lá. Algum positivo. Obrigado.